Amado, amado, observando essa palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, versículos 21 ao 28, eu quero aqui meditar primeiramente no fato de que, no mundo espiritual, o mal conspira contra a nossa família. É algo que eu quero que fique gravado no seu coração, que você possa entender que o diabo tem raiva, tem sede da sua casa, Ele quer destruir a tua família, se Ele pudesse, obviamente, se Jesus permitisse, Ele te matava hoje, você ia sair de casa, primeira esquina que você dobrasse lá, vinha um carro e atropelava você, se Ele pudesse, Ele acabava com a tua vida, ou melhor, Ele não tirava a tua vida, Ele faria de tudo para que você se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, entenda que Ele tem essa sede por você, Ele tem essa sede pelos teus filhos, Ele quer destruir teu casamento, Ele quer destruir teu relacionamento com os teus filhos. Isso é uma verdade. A gente vê aqui que essa mãe, ela percebeu isso, percebeu que o problema da filha dela era espiritual e ali ela começa a tomar uma série de atitudes e ela corre até Jesus. A gente vê que não tem lugar melhor para a gente estar quando precisamos de ajuda espiritual do que nos pés do Senhor Jesus. E ela foi para o lugar certo, ela corre gritando, outra coisa que eu aprendo é senso de urgência no nosso clamor. É noção do quanto tempo nós perdemos em relação a nossa casa. Como assim, Clarissa? Tempo perdido como? Nós perdemos tempo quando nós ficamos apenas assistindo a derrota da nossa casa. Nós perdemos tempo quando nós ficamos apenas assistindo os nossos filhos cada dia mais distantes da presença do Senhor, sem tomar nenhuma atitude. E quando eu falo de tomar atitudes, não é você enfrentar e falar e dizer um monte de coisa e tentar forçar ele ou ela a estar na casa de Deus, não. Quando eu falo de atitudes, são atitudes no mundo espiritual. É uma busca incessante pela presença do Senhor. É pedir a Deus a revelação da sua glória, para que você seja cada dia mais espiritual, para combater no mundo espiritual com mais força, com mais poder, com mais ousadia, com mais unção. Essa mãe, ela percebeu que o problema dela era no mundo espiritual e ela foi buscar ajuda no mundo espiritual. Você entende que esse problema dentro da sua casa é muito provável que tenha procedência no mundo espiritual e que você precisa buscar ajuda de Jesus para vencer essa situação. Quem sabe aí teu esposo está envolvido em um relacionamento extracurjugal. Você decidiu continuar, lutar pelo seu casamento. Mas você não está lutando, você está esperando cair um meteoro do céu e algo acontecer. Se você decidiu lutar, você precisa enfrentar, travar essa batalha no mundo espiritual. Eu vou falar bastante o mundo espiritual para você entender que existem dois mundos. Existem o nosso mundo material que é limitado, é referente apenas às coisas que a gente enxerga. Existe o algo espiritual, o mundo sobrenatural, que fala das coisas que nós não enxergamos, mas sabemos que existem. Quando eu entendo que o inimigo conspira contra a minha casa, quando eu entendo que eu só consigo lutar contra ele no mundo espiritual, aí sim eu corro para Jesus. Aí sim eu percebo que Jesus tem o poder para me usar naquele negócio. Entenda você. A partir do momento que você busca a Jesus, como essa mãe aqui buscou pela sua filha, você vai conseguir perceber que somente Jesus pode fazer aquilo dentro da sua casa. Essa mãe, ela percebeu que somente Jesus poderia fazer aquilo pela sua filha. Eu imagino que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Eu gastaria. Eu venderia tudo para ver minha filha bem. Eu ia morar debaixo de uma ponte, mas eu queria ver minha filha curada. Imagino que essa mãe, como nós, mães, que temos a nossa essência de cuidadora, de dar a nossa vida pelos nossos filhos, ela já deveria ter feito muita coisa. Mas agora ela diz assim, eu vou buscar ajuda no mundo espiritual, porque eu já vi que o médico não resolve, eu já vi que dinheiro não resolve, eu já vi que um curso, um psicólogo, eu já vi que nada disso resolve. Então, eu vou agora entrar num processo de busca, mas eu vou buscar no mundo espiritual. Você está entendendo que através dessa palavra, hoje Jesus te chama para buscar ajuda no mundo espiritual? A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, nas regiões celestiais. Amado, amada, quando você tem essa sensação, quando você tem esse sentimento, quando você tem essa convicção também, você consegue agora penetrar nesse sobrenatural e convicto disso, você agora começa a tomar atitudes, não, eu preciso ser mais crente. Eu preciso estar mais perto do mestre, porque é o mestre que vai resolver o meu problema. Ah, Clarice, mas é difícil chegar até Jesus, eu não tenho forças, eu não tenho iniciativa. Se esforce. Não tem segredo. Eu não tenho força para parar, não tenho vontade de orar sem vontade. Eu não sei por onde começar, Clarice, eu sei que eu tenho que buscar, mas... Ai, é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. Essa mulher vai me dar uma lição aqui. Ela entendeu que era urgente o problema dela, talvez você não entendeu a urgência aí, tua casa desmoronando, e você não entendeu a urgência disso. Ela vê que é tão urgente, que ela não espera os discípulos se dispersarem, perdão, os seguidores e os discípulos também, se dispersarem ali de perto de Jesus, não. Ela não fica esperando o momento certo, não. Ela está tão... Ela está tão tomada pelo senso de que é algo urgente, que a Bíblia diz que ela chega gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Jesus, filho de Davi. A mulher gritava, 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 gritava. Eu pergunto a você, como está a tua oração? Como está o teu processo de busca? Pela tua casa. Você está vendo o seu casamento se acabar? Você está igual a ser a mulher? No pé de Jesus? Você só tem a sua opção. Você só tem essa escolha. Ou você fica assistindo o seu casamento se acabar? Sem fazer absolutamente nada? Ou pior, atrapalhando mais ainda o processo? Brigando? Se diminuindo? Se desvalorizando? Ou você fica olhando aí os seus filhos cada dia mais se afastarem de Jesus? E fica só chorando dentro de casa? Eu criei esse menino na igreja, está assim, não sei o que eu faço. Ou você vai clamar, minha irmã. Ou você vai correr para perto do mestre. Agora, não vá... Ai, Jesus, não. Vá sabendo o que ele fará. Vá clamando em alta voz. Jesus, filho de Davi, foi assim que essa mulher chegou, ela não chegou tímida. Ela não chegou incrédula. Ela não chegou com um pingo de dúvida de que Jesus poderia atender a sua causa. isso me mostra como eu devo chegar na presença do meu rei. Eu não posso chegar duvidando. Eu não posso chegar incrédula. Eu não posso chegar com o sentimento de que ele não está se importando com o que eu estou falando. E aí eu aprendo mais algumas coisas aqui. Eu já quero correr aqui porque nós vamos orar. Deixa... Hoje nós tivemos uns problemas técnicos e eu quero só segurar mais um pouquinho porque eu não posso orar sem entregar essa mensagem para você. Uma mãe aflita. Precisa de ajuda. Ela não se conforma em ver sua família sendo destruída. Ela enfrenta alguns obstáculos que eu quero dizer a você que você vai enfrentar. Mas você deve estar determinada. Determinado a enfrentar todo e qualquer obstáculo. Essa mãe aqui, ela é determinada. Ela... Ela não abre mão da bênção dela. Ela nem descansa. Nem ela dá descanso a Jesus. Veja os obstáculos que ela enfrentou aqui. Primeiro, os discípulos de Jesus começaram agora a desprezar ela. A Bíblia me conta que em vez dos discípulos chegarem para Jesus e dizerem Oh Jesus, tem uma mãe desesperada aí com a filha dela. Tadinha. Oh Jesus, ela... O negócio deve estar feio lá na casa dela porque ela está gritando. Ela não pediu a ninguém, não. Ela está gritando lá atrás. A gente espera isso, né? A gente espera que as pessoas tenham amor. A gente espera que as pessoas tenham empatia. A gente espera que as pessoas olhem para a gente e sintam a nossa dor. Não é assim? Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nem sempre será assim. E não desanime quando as pessoas lhe criticarem, quando as pessoas não entenderem o que você está passando. Não dê importância. É uma lição que Jesus me diz aqui. Não dê importância não. Porque independente do que as pessoas estão falando, pensando sobre você, independente da forma que as pessoas estão tratando, eu vou fazer pela tua casa. eu aprendo isso aqui e descanso no Senhor. Porque em vez dos discípulos sentirem a dor daquela mãe e dizer, Jesus, para um pouquinho aí, Jesus. Olha, tem uma mãe, Jesus. Você sabe que mãe é um negócio impressionante. A mãe está sofrendo. Não. Sabe o que os discípulos fazem? Os discípulos não se importam com a dor daquela mulher. Eles queriam resolver aquele problema. Eles queriam se ver livre daquilo ali. eles não intercedem em favor daquela mãe. Mas eles pedem que Jesus despeça aquela mulher. Como se dissesse, eu estou a louca, gritando Jesus, mas essa mulher é embora. Está atrapalhando aqui a obra de Deus. Né? Essa louca aqui está atrapalhando. Veja. Eles desprezaram aquela mulher em vez de ajudá-la. Tentaram afastar ela de Jesus. Aleluia. Não espere incentivo, minha irmã. Não espere mãozinha na cabeça. Não espere, não. Não espere tapinha nas costas, não. Não espere palavras de ânimo das pessoas aqui da terra, não. Cultive isso, sim. Cultive bons amigos. Se tiver isso tudo, é bom. É muito bom ter um amigo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Que na angústia nascem o irmão de um bom amigo. Nós precisamos de amigo, mas nós não podemos ser dependentes disso. eu não posso ser dependente de elogio. Eu não posso ser dependente dos tapinhas nas costas. Eu não posso ser dependente de palavras de ânimo, não. Tem jeito que só anda assim. Parece que é gasolina. Acabou a palavra de ânimo e perra, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Você não precisa disso, não. Não seja dependente dessas coisas. As pessoas não costumam ser interessadas nisso, não. se tem alguém que te anima na caminhada é Deus. Se tem alguém que te dá forças na caminhada é Deus. Não espere força do homem, não espere ânimo do homem. Os discípulos estavam lá mandando Jesus mandar aquela mulher embora, uma mãe aflita pela sua filha. Meu Deus, que crueldade, mas é o fato. É o que estava acontecendo. Então veja, não dê ouvidos, não espere incentivo na sua caminhada não, viu? Você precisa estar decidida, tenha sangue frio, sangue nos olhos. Diga assim, olha, todo mundo ao meu redor pode não acreditar mais, pode estar querendo travar a minha vitória, mas eu vou continuar acreditando, eu vou continuar insistindo, eu não vou desistir. Pronto, é o sentimento dessa mulher, é a atitude dela e ela vai. Outra coisa que ela enfrenta, veja só, desprezo das pessoas e agora o silêncio de Jesus. meu irmão, a mulher gritava e Jesus estava calado. Você já experimentou falar com alguém e aquela pessoa ficar calada? Imagina, no meio de uma discussão, tá você e seu marido lá. Olha, é melhor responder, meu irmão. A pior coisa é você ficar calado. Tem hora, né? Tô falando quando é por provocação. Você tá lá falando, 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 falando e o marido tá calado. É melhor falar, meu irmão. Pronto, o silêncio é terrível. O silêncio deixa a gente atrapalhado, deixa a gente nervoso, deixa a gente desconcentrado. Só que o silêncio de Jesus, ele não é pra provocar. O silêncio de Jesus, ele é pra ensinar. O silêncio de Jesus é pedagógico. Eu tô falando com você e o Senhor me inspira a falar com você nessa manhã. E ele diz assim, minha filha, eu tô em silêncio pra te ensinar algumas coisas. Mas eu não deixo de trabalhar por você. Eu não deixo de cuidar de você. Eu só tô calado porque tem algo que eu quero fazer. E esse é o momento de você aprender a ter uma fé firme, sólida. porque tem crítica que só quer caminhar enquanto Jesus tá falando. Só caminha se o profeta, se Deus usar o profeta. Só confia se Jesus der um sinal. Pelo amor de Deus! as vezes Deus fica em silêncio pra que a nossa fé se torne mais firme ou você confia ou não confia. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Amada, há momentos que o céu fica em total silêncio diante do nosso clamor. Talvez você esteja enfrentando aí esse problema, né? Que pra você é um problema, mas pra Deus não. Deus, ele sabe o que tá fazendo. Porque quando a gente tá cercado de milagres, vai na igreja, ah, o profeta falou, vai lá, Jesus deu um sinal, olha, Jesus usou fulano, meu Deus, Deus falou comigo nessa oração, Deus me encheu, eu abri a Bíblia, Deus me deu uma palavra tão específica, eita, é milagre, Jesus me curou, eu pus a mão, Jesus fez, é bom demais, mas tem hora que o céu trava. E aí é difícil continuar crendo, é difícil continuar orando, quando as coisas estão em silêncio, e quando a vida tá difícil. Imagine, a vida é difícil, um problema, Jesus em silêncio. Mas chega um momento que Jesus fala, só que nesse caso aqui, após a mulher enfrentar os obstáculos dos discípulos, após a mulher enfrentar o obstáculo do silêncio de Jesus, ela agora enfrenta um outro obstáculo, que é a resposta de Jesus. Porque quando Jesus responde, a gente às vezes quer que Jesus responda o que a gente quer. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, nem sempre Jesus vai responder o que você quer. E você precisa aceitar a resposta de Jesus e continuar perseverando. Porque você pode estar pedindo algo ao Senhor que não tá no coração dele, que não é um bom propósito. e Deus vai te responder algo completamente diferente do que você esperou. Essa mulher agora, quando vê Jesus abrir a boca, o coração dela se enche de esperança. Só que Jesus não fala uma coisa boa pro coração dela. Ele fala assim, mulher, eu não fui enviado senão a casa de Israel. Veja, foram palavras desanimadoras. Sabe o que Jesus tá dizendo aqui? Deixa eu falar aqui curta e grossa. Jesus tá dizendo assim, ó, eu não fui enviado pra você não. Ah, Jesus, eu fui enviado aqui pra casa de Israel, um povo específico. Que palavra desanimadora, Clarissa, depois da mulher enfrentar aquela humilhação todinha dos discípulos querer que ela vá embora, de Jesus ficar em silêncio um tempão enquanto ela grita, Jesus ainda diz isso a ela, diz. Jesus tava querendo ver a fé dela, que ela provasse ali diante dela, diante da família dela, diante de todos. Ó, só que aconteceu uma coisa, a mulher podia ter cantado o pneu e saído dali, a mulher podia ter batido o pé e dito um bocado desaforo na cara de Jesus, diz, rapaz, como é que eu venho aqui com a minha filha endemoniada atrás de você porque você é o filho de Davi, porque você é que opera milagres e você disse que não veio pra mim, Jesus? Que absurdo! Como é que você disse que é filho de Deus? Não, meu irmão, olha a diferença, a mulher não quer saber do que Jesus diz, não, ela só quer saber que ele faz milagre, ela só quer o milagre da casa dela, Jesus está dizendo assim, olha, independente de qualquer coisa, lute pelo milagre dentro da sua casa, independente do que Jesus fazer, fizer, independente do que ele não fizer, independente do que ele falar ou deixar de falar, como ele agir, se é do jeito que você quer, se é do jeito que você não quer, se agradou fulano, se desagradou cicano, lute pelo milagre dentro da sua casa, a mulher ao invés de dizer um bocado desaforo pra Jesus como talvez eu diria ou você, sabe o que ela faz? Ela vai adorar ao Senhor, Deus está dizendo me adore, me exalte, me glorifique que nesta coisa, nessa situação difícil, nesta causa, ela não saiu revoltada não, ela não voltou pra casa infeliz e decidiu viver o resto da vida dela com aquela filha demoniada do mesmo jeito não, ela adora Jesus, é de Jesus, independente do que o Senhor está falando pra mim que me desagradou, me socorre, me socorre, me socorre Jesus, socorre minha família, Jesus, essa é a tua postura, filha, essa deve ser a tua, a tua postura de insistência, de perseverança, decidida, em vez dela desistir da causa, ela vai orar, ela vai adorar, não desista dessa causa, Jesus continua, Jesus ainda testa mais, ele fala, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, talvez você não entenda, o que Jesus está querendo dizer aqui, mas ele diz assim, olha, eu não vou pegar o que é dos judeus e lançar aos gentios, porque a mulher era uma gentia, só que ela não se importa, ela não se importa em ser colocada dentro dessa comparação, Jesus às vezes permite situações que a gente não entende, e às vezes a gente pode até se sentir humilhado por um momento, mas a gente não pode perder o foco, não perca o foco, não perca o foco, aleluia, essa mulher não ficou magoada aqui com pouca comparação, essa mulher não era uma mulher, ela era sofredora, ela aguentava tranco, eita, Jesus quer fazer você assim, aguenta todo tipo de tranco, não ficar com mimimi, não ficar com chororô, não ficar com tanta sensibilidade em relação a tudo, daí uma palavrinha me desanimou, meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou mais indo para a igreja, porque a irmã falou aquilo sobre mim, você não está indo para a igreja, porque você não quer ir para a igreja, porque lá no fundo, lá no seu íntimo, você se sente independente de Jesus, é verdade, você acha que você pode só tocar a sua vida assim mesmo, porque se você tivesse noção da dependência que você tem de Deus, você estava nos pés dele, mas aí fica usando de, olha, o que tem de gente que parou de ir para a igreja por conta disso, é uma palavrinha ali, fui humilhado, aí entrega o cargo, né, tem um cargo na igreja, entrega, porque é muita humilhação, é muito difícil, Jesus quer ensinar você a aguentar tranco, tá, para com esse mimimi, para com esse chororô, para com essa sensibilidade, fica com raiva de tudo, é um orgulho tão grande que tudo lhe fere, é um complexo tão grande também que tudo te magoa, em nome de Jesus, deixa eu falar de novo, Jesus quer ensinar você a aguentar tranco, Jesus estava falando com aquela mulher aqui, e ele disse, mulher, deixa eu ensinar você a aguentar tranco, mas eu vou te dar o teu milagre, eu vou te dar o teu milagre, ela disse assim, ó Jesus, mesmo os cachorrinhos, eles se alimentam, das migalhas que caem da mesa dos seus donos, é assim, Jesus, eu não me preocupo, o senhor está falando isso, não, eu só quero, eu só quero o meu milagre, Jesus, se cair um pouquinho da migalha ali, da comida, eu estou feliz, eu estou feliz, porque o meu milagre, a minha família, é a coisa mais importante que eu tenho aqui na terra, então não importa ser um cachorrinho, contanto que eu como as migalhas que caem da mesa dos seus donos, aí eu pergunto, por que Jesus agiu assim com essa mãe? Para despertar no coração dela uma fé robusta, uma fé firme, Jesus, ele age dessa forma, ele faz o povo caminhar por 40 anos no deserto, ele faz isso com as irmãs de Lázaro, ele deixa eles um tempo esperando, mas ele vai lá e ressuscita, Abraão, 25 anos, para dar Isaac, depois diz, me dá Isaac para mim, mata esse menino, para que, para que, a nossa fé esteja sólida, firme, constante, entendeu? Deus quer fazer com você também, mas você precisa estar decidida, a enfrentar todo e qualquer obstáculo, e agora eu quero convidar você para orar, eu quero conversar, eu quero chamar você, para a gente conversar com Deus, mas antes eu quero que você diga assim comigo, eu vou enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, se puder escreva aí nas redes sociais, você que está no rádio, você que está na Novas de Paz, na 88.1, diga assim, eu vou enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, é o obstáculo, é o obstáculo do cansaço, é o obstáculo, é o obstáculo, é o obstáculo do silêncio de Jesus, é o obstáculo das dores, é o obstáculo das minhas emoções, é o obstáculo da minha dedicação para com Deus, e para com os meus filhos, e meu casamento, são tantos obstáculos, tantos, tantos problemas, que nós temos dentro de casa, é o obstáculo da saúde, é o obstáculo das pessoas contrárias, que querem nos desanimar, o obstáculo dos impedimentos em relação à oração, diga assim, eu vou enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, vai dizendo, Adriana de Souza, Nata Santos, Daiane Valéria, vai dizendo aí, eu vou enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, Martani está dizendo, amado, você está causando raiva aqui, ao inimigo das nossas almas, eu quero que você fale com toda a convicção, você está aí do outro lado do rádio, talvez você diga, ah, eu não vou dizer não, mas diga, diga sim, diga em alto e bom som, alto e bom som, eu vou enfrentar, todos os obstáculos, pela minha família, Clarice, se você está ouvindo, você vai enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, pela nossa família, aleluia, aleluia, pelo meu casamento, pelas minhas filhas, eu vou enfrentar, eu não vou recuar, eu não vou desanimar, eu não vou me tristecer, eu não vou ficar atordoada com o silêncio de Jesus, porque tanto tempo que ele não faz nada, humanamente falando, eu não vou ficar assim, eu vou enfrentar todos os obstáculos, pela minha família, em nome de Jesus, você é muito mais do que vencedor, e agora eu quero orar com você, nós passamos do horário, você que chegou agora, nós tivemos um probleminha técnico, eu não poderia deixar de entregar essa palavra a você, saiba que as pessoas vão ser contra você, saiba que Jesus vai ficar em silêncio algumas vezes, saiba que algumas vezes Jesus pode te responder e não te agradar, mas saiba que você, até o fim, deve estar firme, que o milagre Jesus vai fazer, e amanhã a gente medita nesse milagre, você vai ver o que Jesus fez, e através do que Jesus fez, ele vai te mostrar, que ele também, ele vai fazer aí dentro da sua casa, você está me ouvindo? Guarda este dia, guarda essa palavra no teu coração, quando você estiver decidido a buscar, quando você estiver disponível para o Senhor, quando você estiver convicta, dessa busca incessante, pela presença de Deus dentro da sua casa, ele está dizendo a você, que ele vai fazer, ele vai fazer, aí dentro da sua casa, talvez você chegou nessa live agora, e diga assim, o que ela está falando, eu estou dizendo que Jesus vai operar um milagre, dentro da tua casa, e ele vai usar você, para que esse milagre aconteça, porque você vai ser o condutor, você vai ser o canal, você vai ser aquele, que vai buscar Jesus, onde Jesus está, você vai ser aquele, ou aquela, que não se envergonha de buscar, que não se envergonha, de gritar alto, no meio de uma multidão, você que não se envergonha, de estar na presença de Deus, enquanto os outros, estão lá dizendo, que não vale a pena, você será o canal de bênçãos, dentro da sua casa, aleluia, a sua família é uma bênção, a sua família é uma bênção, que Deus pôs na tua mão, para você cuidar, e ele vai fazer milagres, maravilhas, prodígios, pode não ser agora, pode não ser hoje, ou pode também, pode não ser amanhã, ou pode também, mas ele fará, viu?